Salve galera, Carlinhos Souza aqui, Darly Santos aqui, e hoje a gente vai dar início ao segundo capítulo da série Diário de um Pescador. Eu espero que vocês gostem do segundo capítulo, dá logo um like no vídeo, compartilha aí para ajudar a gente, se inscreve no canal. Nós estamos chegando aos 300 inscritos no canal, eu quero agradecer a todo mundo que tem ajudado a gente, compartilhando os vídeos e dando like. Vamos lá agora, hoje a gente vai tentar, a gente está querendo o par, a Darly está no 141, ela está querendo o par para o 142, eu estou querendo o par para o 146. Vamos ver se a gente consegue pegar talvez uma espécie nova também. Hoje a gente perdeu três moedas do Herb, porque realmente eu não sei se essa atualização teve, que foi a do Tio Sam, porque para mim não apareceu. Para ti apareceu, Carlinhos? Não, para mim também não apareceu. Para algumas pessoas não apareceu, eu não sei se é verdade, o jogo, como todos sabem, sempre demora a dar resposta. Nada publicado na página até agora, nada no fórum, nada no seu wiki. E fica difícil, realmente, porque quem fez o Herb, como o Herb mudou ontem, quem fez ele ontem, não teve problema. Mas hoje, já teve esse problema, que a gente clicava no Herb, quando era para falar sim ou não, para aceitar, daí bugava e a gente ficava lá preso. E com essa atualização, sempre quando vem a atualização, em vez de a gente ficar feliz, a gente já fica triste, porque a gente já sabe que vem algum bug. Eu estava usando o kit para upar aqui, quase eu perco, porque o jogo estava bugando muito. E é assim mesmo. Galera, eu acho que isso aí não tem, tem deixado muita gente com raiva mesmo, porque até para a gente mesmo, para mim mesmo, que gosto muito de fazer criação de peixe, ultimamente não estou fazendo muito não, porque eu estou perdendo muita nota. Eu fui tentar fazer aquele salvelino, que vocês viram aí o vídeo, perdi mais ou menos quase 20k naquele peixe ali, e eu fui reclamar lá na página, e eu fui reembolsado por causa daquele peixe ali na manisa, e foi num dia de atualização. Tem acontecido muito isso, de, às vezes você criar um peixe, depois de uma atualização ele dá errado, mas ele não está dando errado. Nem toda vez é por causa da atualização, claro, né? Mas a maioria das vezes é por causa da atualização, sim. Você faz o peixe com uma porcentagem bem alta e ele dá errado. Você pode, você tem todo o direito de chegar lá na página e reclamar. Mas lembrando que isso é para peixes de porcentagem alta, que você faz e compra todo o tempo, mais de duas vezes e dá errado. Porque porcentagem baixa, consequentemente, você comprando o tempo todo ou não, ele pode sim vir a dar errado algumas vezes. É, pois é. Só que aí, para ver essa atualização nova aí, né, que foi colocada agora, que é quando o peixe ele é menos do que, eu acho que é 30%. Se, quando ele dá errado, no caso, se ele for 1%, se ele der errado a primeira vez, ele aumenta para 2% e assim vai. Quantas vezes ele for dando errado, ele vai aumentando, né? Eu não acho que foi uma atualização assim tão, tão boa, mas já ajuda, né? Para quem gasta muita nota fazendo peixe. Eu, pelo menos, eu, se eu pudesse, eu faria o peixe todo dia e compraria o tempo dele todo, porque eu sou impaciente para esperar. E você, Alessandra? Rapaz, eu gosto de fazer peixe, mas eu sempre vou, nessa lógica, primeiro eu faço todos aqueles que é 1 estrela, depois eu vou para todos aqueles que tem 2, depois para todos os que tem 3. Eu acho que eu ainda tenho alguns peixes, 3 estrelas que não terminei, para eu não poder passar por 4 estrelas, porque quando vai aumentar as estrelas, sempre vai aumentando mais a nota e é sempre melhor. Como o Tio Sam sempre vai pedir números maiores de espécie criada no Kital, então é muito importante. Eu gosto de fazer, sempre que eu tenho notas, eu gosto de fazer, mas como eu estou priorizando guardar notas para upar e guardar moedas para chão, tem sido meio difícil. Essa atualização aí, se ela realmente veio do Tio Sam, eu acho que tinha coisa no jogo muito melhor, assim, de se atualizar. Sei lá, porque muita gente, muita gente não, mas algumas pessoas já terminou o Tio Sam, né? E a atualização veio, só que não mudou nada. É uma atualização, se realmente ela veio, para mim, assim, não foi, não aceitei muito bem, não. E essa, eu continuo também batendo nessa mesma tecla. Esse negócio desses eventos aí, está me deixando triste. Verdade mesmo. É, mano, até doido. Esse evento está tendo agora aqui de usar recursos, é duzentos e tantos moedas. Daí, brilhante, quinze horas. Mostra o recurso aí para a galera. Quinze horas. Esse evento aqui, ó, de usar recursos aqui, ó. Deixa eu olhar para as tuas moedas. Duzentos e três de seis para o primeiro lugar. Daí, você veio para um evento de quinze horas para pegar brilhante. Aí, ganha lá trezentos e poucas moedas, quase quatrocentos moedas. Aí, você vai para comprar fichão, o cara quer te dar trinta moedas, setenta moedas. É muita falta de consideração, cara. Eu sei também que vai de cada um, né, ver um evento desse aqui e comprar sua fichão. Mas, pô, quem passa o ano inteiro juntando moedas, cada dia que a pessoa passa com mil e quinhentas moedas guardadas, é muito ruim, porque a pessoa fica naquela paciência de comprar. Tá já esperando um evento. Aí, quando vem um evento, ainda vai dar setenta moedas, trinta moedas, cara. Aí, passa um evento de pegar brilhante, vem quase quatrocentos moedas. Isso aí é muito sacanagem para o jogador. Na minha percepção, na minha opinião, é uma falta de respeito. Eu acho que, inclusive, acho que nossos moderadores portugueses deveriam colocar a nossa opinião em jogo, né? Falar. Mas aí é que tá. Vai lá no fórum, não tem um brasileiro, senhor, que diz um ai naquele fórum ali. Parece que o pessoal, assim, tem medo de falar as coisas. Parece que é pessoa, assim, de outro mundo. O moderador é pessoa de outro mundo, assim. O pessoal tem medo de ir lá no fórum e reclamar. Por isso que muitas pessoas falam no brasileiro. Os turcos, até mesmo os espanhóis, sempre estão dando opinião lá no fórum. Tipo, veio essa opinião, essa nova atualização do Tio Sam. Eles começaram, antes da atualização aparecer, eles começaram logo a dar opinião. Que queria que as atualizações do Tio Sam dessem para aparecer todas as missões. E a pessoa escolher qual fazer. Mas aí o brasileiro não reclama, não faz nada. Fica só reclamando em Facebook. Desenvolvedor do jogo não vai estar lá no grupo, lá, em grupo em grupo. Pedindo a opinião de cada um, não. A opinião é para ser dada, é lá no fórum. Toda pessoa que entende o mínimo de computador sabe que qualquer jogo, todas as reclamações e sugestão é lá no fórum. Mas ninguém se pronuncia, ninguém faz nada. Aí também não dá para um ou dois falar pelo jogo todo, né? Ele tem a ver a opinião de todo mundo. Pois é, galera. Aí vocês têm que fazer isso aí. Vocês também têm que se manifestar lá no fórum. Quando vocês verem uma coisa errada, cara, não fique com medo de moderador. Porque o moderador, ele está aí para te ajudar. Não é nada mais nada isso. É para ajudar, para tentar fazer com que você fique em um ambiente saudável. Porque a gente sabe que vem muito jogador mal intencionado. E o moderador está lá para isso. Para punir quem tem que ser punido. E proteger quem tem que ser protegido. Na forma de proteger, eu digo assim, de sair, de banir mesmo, aqueles que não estão respeitando as regras do jogo, de falar palavrão, de fazer coisas erradas. Vocês não têm que ter medo dos moderados ou não, porque eles não são bichos não, não é? Vocês vão lá fazer a reclamação. Tem poste para quase tudo lá no fórum. No nosso canal mesmo, tem um vídeo que a Darley fez de como se cadastrar no fórum. Você pode procurar aí na descrição dos nossos vídeos. Você vai achar um vídeo aí que tem. Tem um vídeo que você joga pelo celular. Tem um vídeo que você faz esse cadastro no fórum. Então, não é uma coisa de sete cabeças, não. É muito simples fazer o cadastro lá no fórum. E é uma coisa que é para você. É uma coisa que você vai proteger. É o seu direito de reclamar também. E lá tem também para quem quer ser moderador. Para dar ideias de peixes novos. Tudo isso tem lá. Não está achando legal a atitude de alguma coisa no jogo, de algum moderador. Vai lá no fórum. Tem o André Link lá. E tem outra pessoa lá. Não sei se ainda é a Tristânia. Não sei se ela não é a moderadora de lá. Mas eu sei que o André Link está lá. Está na moderação do Português. Está lá na moderação do fórum do Português também. Só vocês... Sempre procurem, importante... Nunca façam um poste novo. Sem antes ver. Tipo assim, você tem uma dúvida. Não crie um poste com dúvida. Porque já tem um poste criado com dúvida sobre o jogo. Daí você só comenta lá que o moderador, assim que ativar o online, ele vai te responder. E é isso aí, galera. Algumas coisas realmente... O jogo não está bom. A gente tem que ser realista. Porque realmente não está bom mesmo. Algum bug mesmo aqui. O Zé sabe o Zé sabe o Zé recorde o meu. E lembrando também da nossa loja. É o segundo link aqui da descrição do vídeo. Produtos personalizados. É só falar comigo. Se quiser uma camisa ou uma caneca do seu jogador. Ou de qualquer outro personagem do jogo. É só falar comigo no inbox. Abaixo aqui está o meu Facebook. É só perguntar lá. E os produtos que já estão prontos. É o segundo link aí na descrição. É a nossa loja. Fortemente a galera que tem dado apoio pra gente lá nos grupos. No Facebook também. Graças a vocês a gente chegou em 300 inscritos. Eu acho que dentro de um mês. Creio que seja dentro de um mês. Porque a gente fez o Rébito Fichão. Em agradecimento aos 200 inscritos. Acho que talvez a gente vai fazer um vídeo também. Em agradecimento aos 300. Ainda não é certeza. Mas talvez a gente faça também. Tô faltando um pouco pra treinamento já. Falta só 3 inscritos. Só 3. 4 a 3 inscritos já. Por isso é muito importante vocês se inscreverem no canal. Pra quando sair vídeo novo. Você já ficar atento lá. Comentar no vídeo. Falar o que achou do vídeo. O que vocês querem no próximo vídeo. É muito importante por isso. Sempre comentar também aqui abaixo. O que vocês querem. Porque aqui é onde a gente sabe realmente o que vocês querem. Muitas pessoas estavam pedindo o próximo capítulo dessa série. Porque a gente estava sempre tendo o mesmo problema com o computador. Estão pesando algumas coisas. Estão travando. Se estiver travando aí vocês me desculpem. É o que a gente pode fazer nesse momento. É não deixar vocês sem vídeo. E agradecer realmente. A todos vocês aí. Que nem a gente falou no outro vídeo. Nosso canal só vem crescendo. E isso é graças a ajuda de vocês. E vocês sempre nos apoiam aí. E é isso. Bom galera. Voltamos aqui. Voltamos galera. O Herb está lá no 120 de novo. Bugadinho. E como o jogo está todo bugado aqui. Não deu pra gente gravar. Foi nada aqui. A gente vai ter que terminar o vídeo por aqui galera. Porque o jogo está tão bugado aqui. Que não dá pra fazer nada. Até se a gente for pra outro mapa aqui. Pede pra atualizar. E dar erro aqui. O outro vídeo. A gente estava tentando aí. Upar. Mas a gente foi dessa vez. Mas a verdade está em 50%. Eu estou em 58%. A gente está quase. Está quase. Lembrando aí galera. Dá um like no vídeo. Compartilhe o vídeo. Nos ajude aí. A chegar nos 300 inscritos. Faltam só 3 inscritos. Pra gente chegar nos 300. Talvez a gente faça uma coisa bem legal. Nos 300 inscritos. Compartilha pros seus amigos. Na escola. Fala que tem um jogo bem bacana aí. Que tem um canal que fala somente daquele jogo lá. Mostra pros seus amigos do canal. Porque assim vai crescendo muito mais galera. E é isso aí. A gente vai ficar por aqui. Não esquece de deixar o like. E compartilha aí esse vídeo. A loja aqui. É o segundo link da descrição. As outras playlists aqui. De pescando. Espécie. Dicas fichando. Tá toda aqui abaixo. As playlists. E é isso aí galera. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E falou.